E prontos, e eu conto pra vocês o instante que ele abrir. Fechado? Fechado! Vamos comemorar com música! Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Em 100 metros, curva à direita. Olá, Miguel! Lembre-se, você é um astro aqui, e os outros pilotos querem correr com você. Se vir alguém dirigindo perto de você e tocando a buzina, buzine de volta para começar um comboio com ele. Olá, Miguel! Acumular sequência de habilidades gera pontos de habilidade que podem ser usados aqui na loja de habilidades. A loja de habilidades oferece vários aprimoramentos e benefícios que podem ser ativados usando os pontos de habilidade. Esta é a guia-chefe do festival. Estes benefícios permitem desbloquear aprimoramentos e solicitar favores para melhorar seu festival. Esta é a guia-chefe do festival. Esta é a guia-habilidades. Estes benefícios ajudam a acumular várias sequências de habilidades. Esta é a guia-prêmios instantâneos. Estes benefícios também.